Bom dia! Aqui estou eu, Silvana Caldeira, para mais um Abrindo Caixas, desta vez da Tapa Air, gente. É a primeira semana da vitrine 4, significa a semana 13, gente. Eu estava muito ansiosa por essa caixa chegar, chegou com atraso, chegou ontem na terça-feira, mas eu não pude gravar pelo horário que chegou, tá? Eu deixei agora o pessoal sair de casa, o marido saiu, o filho está saindo, para poder eu gravar e ter mais paz dentro de casa, né? Porque eles são meio barulhentos quando está todo mundo dentro de casa, gente. Se você não for inscrito aqui no canal, te convido a você se inscrever, a ativar o sininho, para você não perder nenhuma notificação de quando eu postar algum vídeo aqui no nosso canal, gente. É isso mesmo. Eu sofri muito por essa caixa chegar, gente, mas só Deus sabe. Chegou aqui para mim o trio de vitrine da Tapa Air, eu comprei na promoção, não sei se foi três e pouco, já entre essas três vitrines, para mim trabalhar, uma eu deixo em casa, duas eu boto na rua. E chegou para mim, então, essas três. E chegou a repê, né? Ela chegou toda amassada, mas eu botei a vitrine em cima de uma desamassada, ó. Se você não for inscrito aqui no canal, te convido a você se inscrever, a ativar o sininho, para você não perder nenhuma notificação, gente. Porque é muito bom, eu gosto muito de estar gravando para vocês, tá? Está entrando bastante coisa aqui, eu vou botar no pause, gente, eu vou botar no modo avião. Pois é, gente, estava entrando bastante mensagem, e para não incomodar, para nada interromper, né? Eu prefiro, então, botar no modo avião e nada interromper. Vamos lá, gente, vamos começar aqui com um brinde, né, semanal. Nessa vitrine 4, toda semana que você fazer pedido, com pedido mínimo de R$199,00. Você ganha essa pragelinha aqui, ó, 400ml, gente, é linda. Essa cor é linda, marca Tapoer na tampa, marca Tapoer aqui embaixo, ó. Tá, ó, é, esse aqui, então, foi o brinde semanal por eu vender R$199,00. E por eu vender R$699,00, gente, ó, eu ganho, ó, essa Eco Tamper 2 litros, nessa cor linda que está aparecendo aí para vocês, não mudou nada, tá? Hoje está pegando bem essa cor, ó. Está linda, gente, linda, linda. Tem esse pegador aqui para ser melhor, para você servir, né, ó. Tem o biquinho flip top, ó, dava bem, né, então, eu amei esses brindes semanais, gente. A pragelinha por R$199,00 de pedido e a Eco Tamper 2 litros por R$699,00 de pedido, gente. Ah, Silvana, você pediu só R$699,00? Não, gente, meu boleto está ali para me pagar com um valorzinho bem alto, tá? E eu tenho só sete dias para fazer o pagamento, né? Acho que todo mundo sabe que a Tapoer não parcela para a gente e a gente tem que fazer o pagamento em sete dias. Gente, eu fiz, né, ó, sorteio entre amigas desse kit maravilhoso aqui, ó, kit Dia das Mães. Olha só, gente, vem uma redondinha. Que linda a redondinha, marca Tapoer ali em cima, marca Tapoer aqui embaixo, gente. Tem hora que não pega, né, mais marca. E é redondinha 500ml. Aqui eu tenho uma caixa 1.1, que coisa mais linda, com essa tampa, essa cor de tampa, né, gente? Gente, tá linda, gente, tá linda, 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 linda essa caixa aqui, ó, 1.1. Meu Deus, esse kit, né, tá maravilhoso. Eu fiz sorteio entre amigas e... Tô esperando receber de todo mundo, ó. Essa aqui é 2.4, para poder fazer o sorteio. Eu vendi super bem esse kit, tá, ó. Eu fiz ele a R$5,00, né, para quem quiser comprar o bilhetezinho, né, ó. E eu já vendi R$47,00 bilhetes, tá? O objetivo era R$30,00, gente. Graças a Deus eu vendi R$17,00 a mais. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu fiz rifa também, né, ó. Sorteio entre amigas, ó. E eu já fiz o sorteio dessa belezura. Essa daqui foi a única coisa que eu não abri. Eu vou abrir agora com vocês, tá? Depois eu tenho que fazer o teste, né, se ela tá bem apertadinha embaixo e tudo. Mas eu não fiz ainda, gente. Se eu disser que tenho feito, também tinha. Deixa eu botar para cá. Olha que linda, gente. Olha que linda essa garrafa térmica da Tapoe. Linda, linda. Daí aqui, gente, ó, eu vou pegar uma moedinha que eu não tenho em mãos aqui agora. E vou dar uma apertadinha aqui, sentido horário, tá? Daí o café vai aguentar bem quentinho. Gente, eu fiz o sorteio ontem à noite dessa peça. E eu sempre faço por nome os sorteios. Eu abaixei o aplicativo e botei por número. Conforme o número que eu vendi. Eu vendi R$36,00 a R$10,00. Mas, o que que eu fiz? Eu botei lá. Do número 1 ao 36. Sorte ele, gente. Saiu o número 30. O número 30 que saiu. Gente, fiquei feliz. Porque eu fico feliz com cada pessoa que ganha. E eu quero sempre ter que ganhar uma pessoa diferente. Para todo mundo ter chance na vida. E quem ganhou dessa vez foi a Elisângela Cordeiro. Ela ganhou essa garrafa térmica aqui. Eu já passei para ela que ela ganhou. Ela olhou para mim e falou assim no WhatsApp, gente. Eu estava muito precisando de uma garrafa térmica. Que bom que eu ganhei. Fiquei muito feliz. Ai, gente. Isso alegra o coração da gente, né? Porque a pessoa comprou para participar. Para ajudar a gente também. E com esperança de ganhar, né? Daí a filha dela olhou para mim e falou assim, ó. Agora eu tenho que ganhar aquele Bebeque. Eu estou com um sorteio entre amigas também. Da peça Bebeque. Que é R$10,00 o bilhete. E falta quatro bilhetes para vender, gente. Se alguém tiver interesse, quiser participar. Tá? Falta só quatro, então. Para poder, né? Eu finalizar o Bebeque, que é aquela caixa 10 litros de churrasco. Tá, gente. Agora vamos para cá. Eu tive venda, gente, ó. Dessa caixa, dessa torrada. Não é caixa, né, gente? É um porta torrada da linha floral. Que lindo, né, gente? Meu Deus. Que coisa linda. Olha só. Aqui nós estamos cheios de torradinha, passarinho. Linda, gente. Linda, linda, linda. Eu tive venda também, ó. Desse extrator de sementes, ó. Que tu pode botar na pimenta, né, ó. Ó, tive venda de dois. Eu tive venda, gente, ó. Desse porta metade de limão. Amei, gente. Amei, amei, amei. Lindo, lindo, lindo. Eu tive venda da caixa chá da linha floral. Caixa 1.1. Tampinha verde. Marca a tapoeira em cima. Marca aí embaixo. Caixinha 1.1 é tamanho da caixa de sal, né, gente? Eu tive venda dessa caixa ideal aqui, ó. Aqui tem legumes. Você pode picar tudo, botar no freezer e deixar lá. A hora que você chegar cansadinho e quer fazer uma sopinha à noite. Tá tudo ali pra você fazer uma sopinha pra você, pro seu esposo, pra seus filhos se gostarem, né? Aqui em casa faz, come mais três pessoas do que quatro. Tem um que não gosta. Eu tive venda, gente, ó. Dessa Eco Tamper de chá, ó. Deixa eu ver. Ó, chá. Eu tive venda de duas peças, tá, ó. Eu abri uma e a outra não, ó. Duas peças eu tive venda. Não peguei nenhuma pronta entrega, gente. Gente, esse daqui eu peguei pra mim, ó. O guarda-suco de 840ml, eu acho, né? 875ml, marca embaixo. 875ml. Esse eu peguei pra mim. Esse daqui eu peguei a pronta entrega, tá, ó. O rosa é meu, gente. Não vendo. Muito bom esses guarda-suco, gente. Muito bom mesmo. Eu tive venda, ó, dessa Eco Tamper Cosmos com cordinha, biquinho, flip top. Porque se você botar na sua bolsa deitada, não vaza, tá, gente? E eu tive venda dessa daqui. Foi pra Nicole, né, Nicole? A Nicole esperou, esperou, esperou. Conseguiu a preta. Ela queria a preta de todo jeito, gente. Eu tive venda, gente, dessa Eco Tamper de 1 litro. Olha aqui que linda. Linda, né, gente? Amei. Amei, amei. Eu tive venda, gente, ó, desse porta-utensílios. Que lindo. Saquinho dentro. Porta-utensílios, ó. É da Dilene, né? E eu tive venda, gente, ó, desse porta-sabão. Que lindo. Eu tenho um com tampa-rosa ali na minha lavanderia. Mas eu acho que não pra mim. De venda, gente, foi isso, tá? Não tem mais nada. E passou de mil reais, gente. Vocês não acreditam. Mas eu peguei, gente, o PDA antecipado. Que é essas, Crystal Pop, eu acho, né? Vermelho. Vermelha, sei lá, né, como é que eu queira dizer. Aqui vem uma. Vamos ver se marca aí embaixo, gente. Não posso garantir. 1.2 litros. Essa daqui, ó. 1.2 litros. Essas daqui, gente, vocês fecham e levam com microondas. Isso aqui levanta sozinho, tá? Aqui nós temos uma de 1.9 litros. 1.9 litros, gente. Linda, linda, linda essa peça. Aqui nós temos uma oval, que é 1.1 litro, tá, ó. 1.1 litro oval. Nós temos oval também de 2 litros. Ah, ó, 2 litros. 1 litro, 2 litros. Nós temos uma redonda de 1.5 litros. E nós temos uma redonda maior, gente, ó. Que linda. Que linda, gente. De 3.5 litros. Gente, esse kit é lindo demais. Eu acho que eu vou fazer sorteio entre amigas, ó. Pra duas pessoas, ó. De 2 em 2 peças. As redondas, né, pra duas pessoas. As ovais, ó. Pra duas pessoas. E as quadradas também pra duas pessoas, gente, ó. Tá lindo, né? Ai, gente, apaixonada. Se você gostou desse Abrindo Caixas, eu não sei se a iluminação aqui tá boa, gente. Eu estou na cozinha, né? Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, diz pra mim, se eu vou na imagem aí, não ficou boa. Procure um outro lugar, que assim eu farei, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus. E até o próximo Abrindo Caixa, gente. Mas antes, eu quero mandar beijão pra todos os inscritos aqui do canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like. Que assim mais pessoas podem estar se inscrevendo aqui no canal. Que o meu canal venha a crescer, gente. É tudo que eu espero, tá bom? Espero que vocês gostem, né? É simples, mas é feito de coração pra vocês, tá? Beijos e tchau, tchau, gente.